Fato do peixe MP1519, hein, galera? Vai dar uma quebrada no gelo aí, esse clima aí que eu tô... Eu falei, eu vou ter que sair de casa, senão eu vou acabar passando mal. Entendeu? Ficou vendo os negócios aí, ficou ontariado demais, então eu vim aqui, galera, o jacaré acabou, aqui o jacaré é o guincho. Olha o barulho ali. Aqui tem pressão, viu? Vou filmar aí mais, aqui. Fazendo o ar na coisa, desce um pouquinho aí, volante. Aí, ó. O jacaré ficou de ouro. Aí, ó. Aí, ó. Mostrar o interiorzão aqui. Pelo Westback. Quero nem ter que ter cara a mais. Aí, ó. Ó, vim, deixa descer de novo aí.